Como? Como que o Carline te convidou para entrar para o Tutti Frutti? Bom, eu vivia muito tempo com o Carline e com a Rita. Nós vivíamos lá no ensaio na Vila Alpina. E a Rita, porra, eu fazia alguns pedaços, ela via eu em shows. A Rita me conheceu em show e ficou minha amiga, fã do trabalho do Mountri. Então, durante a semana, eu fã da Rita e assistia os ensaios dela lá na Vila Alpina. E aí tinha um espelho enorme. E aí, cara, eu ficava lá coreografando as coisas. Eu ficava fazendo aquilo que eu aprendia com os bailarinos, fazendo algumas e mostrava para ela. Essa é uma relação muito boa que eu tinha com ela. Aí saíamos, íamos tomar bombeirinho, pinga com groselha, comer sanduíche lá no Seu João, que era um pãozinho com salaminho. E chegou uma época que a Rita começou a... Falou, porra, bicho, logo depois ela foi presa. Tá. Ela foi presa no Teatro Aquários. Quando ela saiu, ela falou assim, mas faz meia hora de show comigo. Eu falei, fica, não dá. Eu tenho a minha banda, eu tenho outros projetos na minha vida e tal, que o Casa já estava insistindo na minha contratação. Sim. Aí, o convite do Carline, que você perguntou. Bom, aí já passou todo esse tempo, eu já entrei no Casa. A Rita já gravou, ela já tinha gravado o Babilônia. Ia ter um lançamento no Rio de Janeiro. O Carline, que a gente era muito amigo também, mesmo da época da Rita e tal, ele me convidou para a gente ir num bar que chamava Planets, ali na esquina da Augusta. Eu não sei o nome daquela rua ali, bem ali na Praça Roosevelt. O bar até hoje existe, chama Planets. E aí eu cheguei no bar. Ele estava meio descontente com o disco que ele tinha gravado, que era o Babilônia. Ia ser lançado no Rio de Janeiro, Tereza Raquel. Aí ele me chamou, ele falou assim... Eu adorava, ele já tinha as músicas que... Ele tinha Motel 56, ele tinha Classe Média. Ele tinha Que Loucura, Dançar é o Melhor Remédio, Ilusão e Brisa, Casa na Fazenda. Eu tinha Você, Chega Mais, Quebrando Gelo. E você sempre gostou das composições dele, né? E eu adorava as composições dele. Aí ele me chamou para esse encontro e ele falou assim... Se eu saísse... Depois que a gente tomou meia garrafa de uísque com Coca-Cola, que era uma vontade... Ele adorava tomar uísque com Coca-Cola. Depois que ele tomou o que eu tomei com ele, ele chegou e falou assim... Vem cá, se eu saísse da Rita ali hoje, você saía do Casa das Máquinas? Aí eu bebaço e falei... Porra, é claro que eu saía. Mas aí você tá... Sabe, tá tomado, né, cara? Aí, porra, fomos embora para casa, matamos a garrafa e fomos embora. No outro dia, toco o telefone de casa, minha mãe atende. Nival, me chama de Nival. Meu nome é Nivaldo, ela me chama de Nivaldo. Nival, o Carline no telefone. Carline, meu... Aquelas camas, antigamente, não tinha cama. Era só um colchão em cima do sisal, que o sisal tinha na casa toda, cheio de almofada. Aí, cara, eu acordei mal pra caramba. Minha mãe abriu a janela, ela já dá aquelas... Ó, telefone pra você e sai abrindo a janela. Abra a janela, bate aquele solzão... É, não quer saber. Mãe é assim. Aí ela abriu e tal. Falou, o Carline abriu a janela. Eu peguei o telefone, aqueles telefones que tinha aquelas putalinhas... Eu fui pra janela, cara, passando mal, sabe? Querendo jogar o fígado fora. Tudo pra fora. Aí eu falei... Alô, Carline. E aí, o que que manda? Ele falou, ó, o que que manda é você. Eu tô esperando a sua resposta. Eu falei... Resposta? Do que? Pô, você esqueceu de ontem? Aí eu falei... Puta que... Quando ele falou aquilo, cara... Eu já tava mal. Eu fiquei uns 40% pior. Puta que pariu. Porque aí você fala... Eu dei a palavra pro cara. Sim. E eu gosto dele. É pior. Você gosta dele? Pior. Aí eu falei... Não, ainda não falei. Mas eu vou falar. Ele falou... Porque eu já falei pra Rita e agora só falta você. Ah! Ótima do caralho. Agora só falta você. E aí, cara, eu fui pra esquina. Tomei mais umas três cervejas pra voltar no equilíbrio. Naquele estágio. Peguei o telefone, liguei pro Netinho. Falei... Netinho, ó... Tudo bem? Tudo bem, irmão? Aí já era umas duas horas da tarde. Dois e meia. Eu já tava equalizando. Eu tava ficando cheio de razão de novo. Eu falei... Escuta, quando é o show do Casas... O último show do Casas das Máquinas? Ele falou... Por quê? Eu falei... Pô, eu só quero saber. Tem umas coisas pra fazer aí e tal. É. Não sei. Porra, mas dá pra dar uma olhada? Porra, assim... Pra quê que você quer isso aqui? Eu quero saber. Quando é o último show do Casas. Ah! Então tá bom. Aí ele demorou um pouquinho assim. Eu fiquei na linha com aquele orelhão da esquina lá. Aí eu lá na esquina lá com uma cerveja tomando e tal. Ele voltou e falou... Ó, o último show do Casas das Máquinas é dia 15 de agosto. Isso era maio. É. É dia 15 de agosto na Argentina. No Lunaparte. Eu falei... Então, a partir dessa data eu não tô mais amando. É.